Eu vou fazer uma pergunta para o Gilberto, muito legal, que eu faço para todos os convidados, que é a pergunta, existiu algum evento, alguma coisa que aconteceu na sua vida que você falou, isso foi a mão de Deus? Uma coisa assim, para você contar uma história para a gente de uma coisa incrível que você achou, não sei se você já chegou a não acreditar em Deus ou qualquer coisa assim, mas teve algum momento em que você falou, não, aqui foi realmente, não ia acontecer isso, teve uma intervenção divina. Eu não acredito em azar, eu acredito que a pessoa tem má sorte, e era o que me ocorria. Eu não parava em emprego, eu tinha uma anemia profunda que ninguém conseguia curar, vivia numa situação quase que de miséria, passei muita fome na vida, estava desempregado, e fui fazer mais uma promessa lá na igreja de São Judas, eu morava próximo à Praça da República. E na volta, peguei um ônibus, aeroporto Perdizes, e sentou do meu lado, em frente à igreja, um senhor japonês. E enquanto chegou na Praça da Árvore, esse senhor falou para mim, desça comigo que eu vou mudar a sua vida. Você, até agora, ainda não percebeu o que está acontecendo. Além de uma maldição na sua família de 200 anos. Todos vocês têm problemas. Eu desci com ele, fiquei, não é? Aí, era o único dinheiro que eu tinha. Depois eu fui da Praça da Árvore, a Praça da República a pé, porque eu não tinha dinheiro. Mas esse senhor, Kenji Murakami Sam, que está na glória de Buda, porque ele merece, me levou na casa dele, você sabe que é coisa que japonês não faz. Não, eu sei. Me levou na casa dele, rezou comigo, me explicou o budismo que ele praticava. E não tinha um templo, não tinha nada. E ele me convidou para uma reunião budista, no próximo, num domingo, que ia ser na casa de uma outra pessoa. E eu fui e participei da cerimônia do ritual budista. Shinto budista. Aí, precisava vir o material do Japão. E custava 250 dólares. 250 dólares, naquela época, seria hoje coisa de 15 mil reais. Nossa. Muito dinheiro, muito dinheiro. E eu falei para ele, ele falou, não tem importância, eu mando o vinho para você, mas eu não tenho cheque. Ele falou, não precisa. Me dê sua palavra que você vai me pagar. E recebi um material que veio do Japão. E ele, um domingo inteiro, me ensinou a rezar. Aí, eu, na segunda-feira, sozinho em casa, eu fiz o ritual completo. Quando terminou, levava uma hora e cinquenta. Quando terminou, eu disse, achei. Achei o meu caminho. Três meses depois, eu continuava desempregado. Mas fazia bico, eu fazia faxina nos apartamentos do prédio que eu morava. Aí, encontrei com uma colega. Ah, eu vou fazer inscrição para o Tribunal de Justiça. Escrevente técnico-judiciário. Vamos fazer inscrição. Não tenho dinheiro. Eu pago. E pagou. No dia da prova, eu não estudei nada, não tinha nem cabeça para estudar. Ela foi me buscar em casa e nos levou. A prova foi ali na na faculdade de São Francisco. Eu passei em nono lugar. Não olhei. Acabaram-se os meus problemas. Porque daí para frente, eu me apeguei ao budismo com tanta fé, com tanta força, que nunca mais eu caí na vida. Baquiei, mas me mantive em pé. No budismo, que eu professo, eu encontrei Jesus. Por quê? Eu fui em todas as igrejas que você possa imaginar, todos os centros espíritas. Onde você falar, eu fui. Eu só encontrei os homens. No budismo, eu encontrei Deus, eu encontrei Jesus, eu encontrei Maria, eu encontrei Buda. Minha vida mudou da água para o vinho. Até hoje ainda, eu faço o ritual para os falecidos, para Kenji Murakami, porque ele foi meu anjo da guarda. Foi através dele que Deus se manifestou para mim e na minha vida. Então, foi uma intervenção divina ter aparecido naquele ônibus, naquela hora, um cidadão. E um japonês que nem falava português direito. Você confiou e foi? Confiei. Ele me mostrou. Ele me mostrou o que era. A família dele, sabe, duas filhas muito bonitas, esposa, pessoas assim, agradáveis. me cativaram. Me cativaram. E quando eu recebi aquelas peças do Japão e fui para o Japão fazer curso de budismo, coisa que eu nunca imaginei que eu poderia. Nunca imaginei que eu fosse morar no Egito e depois fosse 11 vezes levando grupos. Nunca imaginei que eu fosse para a Índia, para o Tiver. Minha vida mudou. Dá água para o vinho. Incrível, né? Uma grande mudança. Uma grande mudança que eu tento transmitir para o meu grupo budista. Isso é importante. Legal. Muito bom.